Vulnerabilidade. O que podemos aprender? Podemos aprender que a vulnerabilidade é demonstrar coragem para novos desafios da vida e saber que somos imperfeitos e temos nossas limitações. Meu nome é Regina Lencar Silva e você, já encontrou o seu psicólogo? O que podemos aprender com o Brenebral sobre vulnerabilidade? Vivemos em uma sociedade que nos ensina que devemos ser perfeito e que precisamos demonstrar força e poder ao decorrer do tempo. E as pessoas que agem dessa forma são valorizadas diante da sociedade. Essa forma de demonstrar que é forte o tempo todo é mostrar que não é vulnerável, não é admitir ser frágil, porque todos nós temos nosso lado vulnerável, nossas fraquezas físicas, emocionais, espirituais e intelectuais. Nesse sentido, temos que aceitar a nós mesmos e aos outros, porque a vulnerabilidade não é algo confortável e nem doloroso, é apenas necessário. Apesar disso, existem outras maneiras de olhar para a vulnerabilidade das pessoas. Brenebral é uma assistente social, professora e pesquisadora norte-americana que tornou-se uma referência ao demonstrar uma nova forma de interpretar a vulnerabilidade. Para a escritora, a vulnerabilidade não é um motivo de vergonha ou receio. Na verdade, é algo poderoso e positivo que temos dentro de nós. Ou seja, vulnerabilidade não é fraqueza, é coragem. É impossível alcançarmos os nossos objetivos se não aceitarmos quem somos. E temos que assumir nossos erros, nossas inseguranças e nossas dúvidas. E quando você se mostra imperfeito, é nesse momento que você se torna alguém forte para o mundo. Até porque é muito mais difícil assumir as suas dificuldades e fragilidades do que se mostrar perfeito o tempo todo. Ao permitirmos que a vulnerabilidade ganhe espaço em nossas vidas, conseguimos ter uma vida mais leve e produtiva. Diante desse tema importante, aprender mais sobre o medo de se expor é importante. É muito difícil enfrentar a exposição emocional, se recuarmos. E também ao mesmo tempo que dizemos não para as excepções, fraquezas, fracassos e críticas, também estamos fechando portas das conquistas, amor e realizações. O caminho para a felicidade exige que vivemos as dificuldades. Não há como chegar em um objetivo sem nenhum obstáculo. Encarar os riscos, ter coragem de ser imperfeito, errar, demanda uma exposição emocional e que te faz sentir vulnerável em vários momentos. Seja fazendo uma apresentação ou tendo uma conversa honesta sobre o seu relacionamento com o parceiro. Todas essas situações exigem uma exposição emocional e é a demonstração de sua vulnerabilidade. Em troca, você conquista conhecimentos e mais aprendizado e alcança seus objetivos porque a coragem e a vulnerabilidade andam sempre juntas. Somos capazes de aprender como lidar com a pressão do julgamento e lidar com novos desafios. Vivemos em uma cultura moderna que ainda tem muito o que aprender sobre vulnerabilidade. As pessoas que precisam estar dispostas a se expor sem medo de julgamento. É preciso coragem para ser quem você é e não quem os outros querem que você seja. Ao longo de sua pesquisa, o Brené Brown descobriu que existem dois tipos de pessoas. As que se sentem confiantes e as que se sentem vergonha e medo e permanecem em sua zona de conforto. Nesse processo, o Brené Brown descobriu que as pessoas que se sentem confiantes sobre si abraçam a própria vulnerabilidade, em vez de se sentirem vergonha ou medo daquilo que ainda tem muito o que aprender. Elas se arriscam, improvisam e lindam melhor com as situações inesperadas da vida. Fogem da zona de conforto e vão à luta em busca de seus objetivos. A partir disso, Brown compreendeu que a vulnerabilidade é uma qualidade e não uma falha. Precisamos entendê-la que a vulnerabilidade é algo poderoso e natural e que precisa ser valorizado para que nos sintamos mais confiantes sobre nós mesmos. Podemos aprender que a vulnerabilidade é necessária em nossas vidas. Brené diz que a vulnerabilidade é o medidor de coragem de uma pessoa. É ter a coragem de se arriscar, sem saber qual será o resultado. Então essa característica não é uma fraqueza e nem algo que devemos recriminar em nós e nem nos outros. Além dessa característica ser uma base para a coragem, abraçar a própria vulnerabilidade é o que nos ajuda a criar conexões verdadeiras com as outras pessoas. Isso porque não vamos agir seguindo aquilo que as pessoas esperam de nós ou com medo da opinião alheia, mas segundo quem realmente somos. Vulnerabilidade é ter coragem. É ter coragem do primeiro encontro com o divórcio. É ter coragem de tentar engravidar após um aborto espontâneo. É ter coragem de falar do futuro dos filhos com a esposa sofrendo de câncer. É ter coragem de demitir alguém. É ter coragem de ser o primeiro a falar eu te amo. Temos a capacidade de aprender o medo de errar. Abraçar a própria vulnerabilidade, você deve abraçar o medo de errar. Saiba que entregar seu inesperado pode trazer consequências que você não imagina. E que talvez você não consiga lidar tão bem com elas. Apesar disso, elas são uma oportunidade de aprendizado e de evolução. E caso você receba críticas, não fique triste. Orgulhe-se por estar batalhando e tentando. Não existe uma maneira de garantir que a sua vulnerabilidade só trará bons momentos. Ao contrário, é provável que você pode vir a sofrer e se sentir frustrações. Em muitas situações, já que está se aventurando no que não pode ser controlado. Entretanto, é fundamental que você saiba lidar com esses momentos desagradáveis. Reconhecendo que também pode viver boas surpresas e ter bons resultados. Conseguimos aprender a viver intensamente os momentos mais simples da vida. É comum esperar por um momento único e inesquecível na vida e batalhar por ele. Você pode viver isso, desde que se lembre de aproveitar as situações mais simples do dia a dia. Como estar em um lado de alguém que ama, alcançar uma pequena conquista ou até dar risada de algumas bobeiras. São esses momentos que vão te fortalecer em dias difíceis. Podemos aprender a construir a vulnerabilidade aos poucos. A vulnerabilidade, assim como a confiança, não é algo que começa de um dia para o outro. É aos poucos que ela vai se construindo. Preocupar-se menos com a opinião das outras pessoas e descobrir a sua essência. Mesmo que esse processo demore um pouco, tenha certeza de que você está avançando e adquirindo conhecimento a cada dia. Temos a força de aprender como lidar com a vulnerabilidade. Identificar os fatores que ativam a vulnerabilidade nos ensina a adquirir o que nos faz bem e o que nos faz mal. E, principalmente, os obstáculos que devemos enfrentar em nossas vidas para um alto progresso. Nossa existência é curta demais para perdermos tempo nos importando com os que as outras pessoas pensam e falam de nós. Somente nós mesmos podemos sentir e exufruir do que é viver em nossa realidade. Esperar que o outro reconheça nossas batalhas, nossas vitórias, nossas dores, é uma idealização que será facilmente frustrada. Temos que fazer para as nossas vitórias e se realizar para nós mesmos e não para os outros. Não espere reciprocidade do outro como forma de idealização. Cabe somente a você essa compreensão. Faça o bem, emana alegria, sem querer absolutamente nada em troca. Faça por si mesmo e não justifique nada para os outros. Conseguimos, sim, aprender a aceitar os momentos de tristeza. Não mascare suas dores, sinta-as. Viva cada momento de uma vez. Cada instante que se passa. Você é agregado de resiliência e sabedoria. Então respeite seus momentos. Está tudo bem sentir-se triste em alguns momentos. Com raiva ou decepcionado consigo mesmo. Você é um ser humano e isso é sinal de humanidade e empatia com você. Sabendo de suas lutas, suas vitórias. Você começa a visualizar o quanto você é importante e que você pode errar e acertar quantas vezes for necessário. Porque errar faz parte da vida e também porque somos seres humanos. Está tudo bem estar mal de uma vez em quando. Você deve se amar e respeitar e principalmente cuidar de sua saúde mental, espiritual e física. Não se cobre tanto. Você não é obrigado a cumprir as expectativas de ninguém. Mas também não se espere que o mundo supra suas expectativas. Sinta e analise as suas vulnerabilidades. Não perca tempo mascarando suas tristezas e alegrias. Permita-se entrar no profundo de suas emoções e sentimentos que existem dentro de você. Lembre-se que podemos errar porque somos humanos. E somos capazes de vencer nossos objetivos. Porque por mais que seja difícil, sempre haverá uma coragem dentro de você. Temos potencial de aprender e viver o autoconhecimento. O autoconhecimento é necessário. Brené menciona que devemos nos abrir para a vulnerabilidade de olhar para o nosso interior. Entender nossas emoções, motivações, medo e insegurança de modo geral. E assumir que somos frágeis. Entender nossa escuridão e aprender onde iluminar para ter maior crescimento e aproveitamento sobre a vida. Vencer não é sempre a chegar em primeiro lugar. Vencer é superar o medo. A superação interna dos seus próprios desafios. É falar em público, mesmo que a mão esteja tremendo. É sobre ir para um encontro, mesmo que há a opção de não ser aceita. É sobre competir uma vaga de emprego, mesmo que outras 3 mil pessoas estejam concorrendo também. Ser vulnerável é justamente acreditar que você tem o direito de correr riscos para chegar e alcançar o seu propósito. Ser vulnerável é acreditar que você é suficiente. Aquilo que dizem que você deve ser nunca pode ser maior do que você quer ser. Abra sua mente para as coisas novas. Isso abrirá portas e oportunidades impensáveis. Estimular mais seu lado criativo é ter uma vida mais leve e saudável. A terapia pode ter a ajudar na aceitação da vulnerabilidade. A terapia pode ser uma ferramenta de suma importância para quem quer aprofundar na própria vulnerabilidade. Entender como trabalhá-la e aceitá-la. E aos poucos, aceitando a ser vulnerável. O psicólogo será capaz de ajudar o paciente a acertar as suas imperfeições e fragilidades. Não enxergando como negativo. E fazendo o paciente entender que todo ser humano é vulnerável e passa por isso. Espero que tenha te ajudado com o conteúdo desse vídeo. Te convido a fazer a sua inscrição aqui no canal. Para que você possa acompanhar mais conteúdo. E para conhecer mais meu trabalho, é só olhar os meus dados que estão na descrição desse vídeo. Até a próxima!